O mais conhecido, pelo menos em termos de mídia, é o Ari Toledo, o comediante de Ari Toledo. Ele é nascido em Martinópolis. Eu tenho uma cópia do Cerdão Nascimento dele, que eu consegui uma cópia há algum tempo no cartório. Ele nasceu em 1937. Ele era filho de ferroviário, que nasceu na Estação Laranja Doce. Então, lá no Cerdão Nascimento, está lá. Nascido na Estação Laranja Doce, Martinópolis, São Paulo. Uns tempos atrás, eu lembro que alguém comentou que ele falava que nasceu em Ourinhos. Não, de onde você é? De Ourinhos. Porque Ourinhos é a cidade mais conhecida. Na realidade, ele nasceu aqui e o pai dele era ferroviário e foi transferido para Ourinhos. Com seis anos de idade, ele tinha seis anos quando ele foi para lá, porque ele não chegou nem a frequentar escola, nada aqui. Ele foi para Ourinhos. E lá, ele aprendeu a tocar violão e tal, e depois seguiu a carreira artística.